Olá, Vitória da Conquista! Estamos aqui com nossa amiga Daiane, com nosso amigo Ganso, família esta que passou por um grande constrangimento no domingo. Estávamos na porta de um hospital, Dona Alvina, de 87 anos, morreu neste hospital, com suspeita de coronavírus, não queriam liberar o corpo dela, que saísse do hospital direto para o cemitério no Pé de Galinha, que é o lugar onde ela morou a vida toda, de 87 anos. Fizemos um apelo através das redes sociais, conseguimos levar o corpo de Dona Alvina lá para o Pé de Galinha, e naquela oportunidade o hospital disse que tinha feito a coleta para fazer o teste do Covid. Eles confirmaram que fizeram a coleta, Ganso, seja bom-vindo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Confirmaram sim, Gomes. Que tinha feito a coleta. Que dentro do prazo de 48 horas, que essa coleta, esse exame, saiu o resultado, se ela teria ou não testado positivo para o Covid-19. Pronto, vamos lá. Ela fez a coleta do sangue e que em 48 horas saiu o resultado, e mesmo assim foi feito o velório, não, o enterro, um caixão lacrado, ela dentro de um saco e a família passando constrangimento. Terça-feira, quando você foi buscar o resultado? Aí o que ocorre é o seguinte, estamos aqui mais uma vez para fazer um apelo, que é o seguinte, fazer uma denúncia. O hospital, até hoje, não prestou conta, não tem o resultado do exame dela. Não, vamos lá, Mons, calma. Terça-feira, você foi lá... Terça-feira, minha irmã compareceu pela manhã, eles disseram que o resultado só sairia com cinco dias. Na quarta-feira, estive lá novamente... Para cobrar. Para cobrar, eles me falaram que tinha o resultado, que já estava no sistema. Ficou para mim voltar na quinta para buscar o resultado. Ontem eu liguei para lá e já me disseram que não estava mais no sistema, que o resultado foi engano, que não tinha o resultado dela. Não tinha o resultado, que teve nenhum sistema. Isso, quinta-feira, ontem. Quinta-feira, ontem. A senhora chegou lá, dona Daiane, hoje fala aqui para a vitória da conquista e toda a região sul-oeste. Quando a senhora chegou lá hoje, o que aconteceu para pegar o resultado? Eles falaram que o exame dela não saiu porque não foi feita a coleta. Não foi feita a coleta? Não colheu, não fez a coleta. Ai, meu Jesus Cristo, você vai de doer o coração, viu? E a legal o quê? A senhora foi na direção do hospital? Na direção, aí falei que a gente queria conta, né? Porque a gente estava vivendo um transtorno por acontecer. E suspeitar que era a Covid e eles não ter, não dar a prova do exame. E agora foi para onde esse exame? A gente quer, né? A gente quer o resultado. Tem gente sem trabalhar. Você vai querer o resultado como se não foi feita a coleta? Eles me afirmaram no domingo, no dia do falecimento, que eu tinha feito a coleta. Mas afirmou para ela hoje, quando foi pegar o resultado, que não tinha. É isso aí que a gente está fazendo aqui para cobrar. E agora sim, a família passa aquele constrangimento todo. Todo. Cemitério lacrado, só podia entrar 10 pessoas. O caixão lacrado. E a família não pode trabalhar porque teve contato com dona Alvina. E agora, como é que vai saber? Dona Alvina morreu de coronavírus ou não? Você disse que a mulher tinha feito a coleta, que estava no resto da terça. Enrolou até sexta, a senhora chegou lá hoje e não foi feita a coleta. Atenção, autoridades. Com vocês, a resposta dessa grande quizumba aí, que nós estamos acompanhando desde domingo. Vamos aguardar a resposta do hospital. Eu sei que vai chegar até eles e todos os responsáveis da saúde. Vamos ficar aguardando eles entrarem em contato com a gente e dar esse retorno. Desde já, vamos avisar, vamos lutar, se a gente puder, das formas legais, para providenciar, ver o que a gente vai fazer. O hospital foi? São Vicente. O hospital São Vicente. O hospital São Vicente. Aí. O hospital看